O que faz belo um ser humano? O que torna uma pessoa bonita em um mundo com mais estética do que ética? Esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre estoicismo. Vem comigo! Nós estamos perdendo um pouco a noção do que é esteticamente bonito. As pessoas estão exagerando, beira ao ridículo. Preenchimentos labiais, que ficam com aquela boca gigante, transformando a pessoa numa caricatura. E as pessoas cada vez mais jovens estão aplicando Botox e vale de tudo nessa corrida, nessa industrialização da beleza. Só que nós sabemos que muitas vezes essa beleza exterior, essa beleza maquiada, é uma maneira da pessoa esconder o que ela tem de verdade por dentro. E não significa que ela não tenha coisas boas. Porque todo ser humano tem o potencial para a bondade. Agora, o que é que ele dá vazão? A bondade, ou as aparências, ou a maldade? Não há problema aí a gente expressar a nossa beleza exterior. Desde que investamos muito mais na nossa beleza interior. Não é uma coisa ou outra. Nós podemos trabalhar as duas, contudo, a externa, com moderação, com sobriedade, para que a interna se revele e brilhe muito mais. E o texto da lição histórica de hoje é de Epiteto e medite comigo sobre ele. Então, o que faz belo um ser humano não é a presença da excelência humana? Jovem amigo, se deseja ser belo, trabalha diligentemente na excelência humana. E o que é isso? Observa aqueles que elogiam sem preconceito. Os justos ou injustos? Os justos. Os calmos ou os indisciplinados? Os calmos. Os autocontrolados ou os descontrolados? Os autocontrolados. Tornando-te esse tipo de pessoa, tu te tornarás belo. Mas na medida em que ignoras essas qualidades, será feio. Mesmo que use todos os truques possíveis para parecer belo. Estávamos esse final de semana em uma sorveteria aqui em Diabela. Vamos lá, tomar um sorvete, gente. Se divertir, se distrair. Aí, de repente, chega uma pessoa um pouco alcoolizada, bem vestida, bonita, desfilando aqui em Diabela. E foi lá e pediu o sorvete, quase gritando para a atendente. A atendente serviu para ela e ela mudou de ideia. Não queria mais aquele sabor de sorvete e disse, troca para mim. Ela, desculpa, mas eu acabei de te servir. Eu coloquei os dois sabores misturados aqui nesse pote. Os sorvetes se misturaram. Não dá para trocar. Eu vou desperdiçar isso daqui. Ela, como assim? Isso é um absurdo. Começou a gritar e falar alto. Eu quero trocar o meu sorvete. Parecia uma criança mimada, alcoolizada. E aí a pessoa disse, eu já te expliquei. Eu não posso trocar o seu sorvete porque vai desperdiçar isso que eu coloquei aqui no pote. Então joga essa porcaria de sorvete fora. E começou a gritar, espernear. E um homem que estava acompanhando, parecia amigo, não sabemos o que era, colocou mais lenha na fogueira. Duas pessoas valentes brigando por causa de um sabor de sorvete. Duas pessoas bem vestidas em ilha bela, mas feias por dentro. E assim nós presenciamos no cotidiano alguns exemplos parecidos. Pessoas ali no salto com roupas executivas, cabelos pintados, um monte de botox. Pessoas ali bem arrumadas e esquisitas, esquizofrênicas no comportamento, no trato, no jeito de ser. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo em uma sociedade que supervaloriza a questão estética em função das redes sociais, em função das selfies, em função da própria pandemia. Estudos apontam que isso viralizou. Isso virou um comportamento disfuncional, cada vez mais esquizofrênico. Então nós temos uma tendência antinatural de querer cultuar o corpo, o rosto, o cabelo. Homens e mulheres estamos diminuindo cada vez mais o investimento em nosso caráter, em nossa conduta, em nosso comportamento. E o que é belo? Belo é a nossa retidão. Belo é o nosso comportamento. Belo é a nossa atitude diante das circunstâncias da vida. Existem algumas pessoas que ganharam na loteria genética. São pessoas que são bonitas, são belas. Mas essa beleza, ela se potencializa. A pessoa se transforma quase em um anjo caminhando aqui na Terra quando o comportamento dela expressa bondade, gentileza, amorosidade, justiça, respeito. E equilíbrio. A pessoa cresce por dentro e por fora na nossa frente. É muito legal. Eu tenho um amigo aqui que é muito gente boa. E pensa num cara com o olho azul. Azul. E quando ele coloca uma camiseta azul, o olho dele parece que ressalta. E aqui em Ilhabela, tudo que é azul se ressalta. É o céu azul, é o mar azul. Então, cara, pensa no cara bonito. Eu estou falando aqui. O cara é bonito. Se ele assistir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele. Agora, pensa num cara bacana. Pensa num cara autoastral. Pensa num cara com a cabeça boa. Pensa num cara simples, humilde, trabalhador. Que cresceu a vida com 12 anos, trabalhando atrás de um balcão de depósito, material de construção. Carregando saco de cimento e puxando areia. Pensa num cara que passou por todas as fases que um ser humano pode passar para se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, esse cara, ele tem essas duas coisas. Eu estou falando de homem aqui com todo respeito, né? Porque falar de mulher é mais fácil. E quando nós queremos descrever a beleza de uma pessoa, nós descrevemos os traços dela. E quais são os traços de beleza? A cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor dos olhos, o rosto, o nariz, o corpo. Tudo que é externo. Agora, quando nós queremos descrever uma pessoa boa, nós também temos que observar os traços do quê? Os traços do caráter. Os traços do comportamento. Os traços de ética em cada coisa que ela fala e faz. Não é uma coisa nem outra, mas entre uma pessoa bonita por fora, mas feia por dentro, segundo os padrões de beleza do século XXI, sem nenhum preconceito, e uma pessoa que esteticamente por fora é considerada feia, mas por dentro ela é bela, quem você escolhe? Que você quebre todo o seu preconceito para não agir com discriminação, observando só as aparências e a parte estética das pessoas. Porque esse é um critério muito perigoso, principalmente para quem quer encontrar uma parceira ou um parceiro e se casar. Muitas pessoas ainda nessa sociedade buscam primeiro as aparências, depois vão se preocupar com a ética e com o comportamento. E é por isso que nós temos muitas relações disfuncionais e casamentos que se destroem muito rápido. Pessoas estão se separando com meses e poucos anos de relacionamento. Por quê? Porque casou com um pacote de beleza sem entender o que tinha por dentro. E aí a surpresa vem depois. E vamos deixar claro, eu não estou aqui julgando quem é feio ou bonito por fora. Você que faça a sua escolha conforme os seus critérios. O importante é você captar a essência dessa mensagem para fazer as melhores escolhas, sempre olhando primeiro o lado de dentro, primeiro o seu. Um abraço e até o próximo vídeo.